Olá, eu passei rápido por aqui, porque é hora do lanche, na verdade eu tenho 20 minutos para o lanche, mas eu só uso 10 minutos que é para contar ponto, para eu ser promovido a supervisor, sabe? Mas aí eu tirei assim, dois minutinhos para tirar dois dedos de prosa com vocês, porque hoje, eu vou confessar, eu estou deprimido, porque eu sinto que eu estou perdendo a minha identidade. Eu vou explicar para vocês, para ver se vocês podem me ajudar. Houve um tempo em que eu gritava assim, sou Joaquim Barbosa. Aí depois eu passei a gritar, eu sou Aécio Neves. Aí eu me empolguei mais ainda e gritava nas ruas assim, eu sou o japonês da Federal. Sou Janaína Pascoal, eu gritei muito na Avenida Paulista. Aí de repente eu comecei a gritar também, eu sou Eduardo Cunha. Aí quando foi esse ano, eu mudei e comecei a gritar, sou Sérgio Moro. No mês passado, eu gritava, sou João Dória. E essa semana eu fui para a Paulista e gritei, eu sou Donald Trump. Aí eu descobri que eu gritei tanto, eu sou fulano, eu sou beltrano, que eu perdi minha identidade. Eu não sei mais o que eu sou. Será que alguém pode me ajudar? O que eu sou? Você, você é otário. Hein? Otário! 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 Otário!